Juventude, tudo bem? Antes de avançar, queria-vos só pedir uma coisinha rápida que é subscreverem o canal muito rápido, não pagam nada e vão estar sempre a par das novidades e agora deixo-vos um pequeno unboxing do produto para este vídeo Bom, agora, eles prometem uma instalação em 5 minutos eu diria que é possível dado o encaixe que isto traz isto basicamente é só ligar aqui os fios nestas duas pontas isto é mola, carrega ou empurra e depois disto estar montado já agora isto traz 4 parafusos não sei se vamos usar tantos 2 diria que serão suficientes depois disto estar encaixado isto basicamente tem duas molas na lâmpada basicamente é só encostar e está feito muito simples bom, isto até estou a transpirar não, estou a brincar basicamente só não tive tempo a montar logo tudo no mesmo dia e agora aqui umas pequenas observações isto traz um comando em que a primeira vez que ligam vocês têm que fazer o emparelhamento isto é via bluetooth, não estou a erro carregam no M e no off ao mesmo tempo até isto ficar a pescar vou só ligar a luz no fã vocês carregam aqui ao mesmo tempo isto vai começar a pescar pronto, largam, pisca e assim que parar está emparelhado ou tem que carregar no on mas não está a apagar off funcionou basicamente basicamente aqui com o comando podem regular a cor este aqui cor vai alternando entre os Kelvin este ligar desligar este regular intensidade mais menos podem ver abaixar e depois tem aqui o M que é de Moon ou Lua em português vocês carregam e fica aquele efeito da Lua conseguem ver? também podem se carregarem no mais aumentar a intensidade da Lua todas estas funções também estão disponíveis através da aplicação Yeelight ou na Miomo para este vídeo é tudo não se esqueçam de subscrever deixem o vosso like eu fico à vossa espera Tchau